Ó, pra fazer esse pirulito, muito fácil, arte da Dalvinha aqui, você vai precisar de duas xícaras e meia de chá de açúcar, uma xícara de chá de glucose branca, meia xícara de chá de água, uma colher de café de cremor de tártaro. Isso, cremor de tártaro é um estabilizante pra manter o caramelo endurecido. Hum, gostei. É uma dica boa e fácil de achar. Fácil de achar? É. Decoração e corante a gosto. Ah, que facinho. E hoje eu tô aqui, ó, ligada no 220. Ahn. Enquanto você falou, eu já coloquei. Já tá muito rápido. Fácil, né? Muito. Já tá muito rápida. Ó, a glucose, o açúcar, cremor de tártaro e água. Ó, bem, aí já vou levar aqui no fogo, mas eu já tenho uma bem no ponto aqui. O seguinte, Abí, ó, coloquei, então eu mexo aqui, ó, antes de ligar o fogo, eu mexo bem, olha, e depois não vou mexer mais. Isso tá, né? Bem explicado, ó, tô mexendo, agora eu vou ligar o fogo e foi. O açúcar que eu usei aqui é açúcar cristal. O açúcar cristal, ele vai deixar branquinho assim, ó, olha. Legal. Ah, mas eu não posso usar o refinado? Claro que você pode. Porém, o refinado, ele não deixa tão cristalino. Deixa mais amareladinho, né? Exatamente, mas você pode usar. Uhum. Né? Então, você pode usar até o mascavo pra fazer um pirulito, aí sai, não é? É pirulito mascavo e não cristal. Por isso que o açúcar cristal é importante. Então, vamos mostrar de novo essa panela aí. Vamos, porque eu fui adiantando enquanto você estava lá. Tá pegando aí? Ó. Aqui, o que que eu fiz? Eu tô... Deixa eu ver se eu... Aê! Pegou. A Dalva não fez errado. O quê? Aqui, eu fui adiantando. Então, quando a gente faz esse espirulito, o que é importante? Eu ficar ligada. Se você tem um termômetro culinário, então o que que é bacana? 120 graus. 120 graus. Coloca o termômetro, deu 120 graus, fechou. Mas nem todo mundo tem a possibilidade de comprar um termômetro, apesar que não é nada... Claro, de repente se você gostou de fazer, é bom pra outras receitas também, você já tem um investimento aí, não é? Perfeito. Eu acho que vale a pena investir no seu trabalho, seu trabalho tem que ser o melhor. Aí, você fala assim, poxa, mas não dá. Então, olha aqui. Vamos lá. O que que nós vamos fazer? Até a gente conseguir. Porque isso aqui é um faça e venda maravilhoso. É mesmo? Hoje, a gente pode usar em cima de bolo, pra decorar o bolo. Ai, é. Verdade, boa. Uma água geladinha e eu vou jogar aqui dentro dessa água um pouco da calda. Ó. Aí, eu acho que eu vou acender de novo. Tá. E aí, eu vou esperar pra ver se sai como aquela balinha. Olha. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Ó. No ponto, no ponto. Ó. No estique e puxa. Ó. Olha. Ó. Uau. Uau. Ó. Que lindo isso daí. Então, aqui a B. Deu ponto. Pontaço. Legal. Aí, eu tiro. Aham. E aqui que eu vou fazer. De repente, em casa, você fala assim. Ai, meu Deus. Continua cozinhando. Olha essa dica. Aham. Só pra você. Ai, meu Deus. Fá. Ai, boa. Eu tirei, parei o cozimento agora. Ó. Então, fechou. Deixa uns 3, 4 minutinhos, né? Então, fechou aqui. Bem, você quer fazer colorido? Agora você coloca corante e aroma. Legal. Mas você não quer fazer colorido? Você quer o cristal? Ó, aqui. Pronto. Já tá pronto. Que forma enorme. Que belezinha. Essa é a forma de acetato. Aham. Que você coloca. Importantíssimo. Untar com desmoldante ou com óleo de coco ou um óleo de boa qualidade. E aqui, ó. Você coloca a calda. Olha que linda, né? Que linda. Lindíssimo, né? Olha que coisa linda. Ó, vou pôr só 3 aqui. Aí, você vai seguir aquela imaginação que você quer. Quer uma borboleta? Ah, quero. Borboleta é linda. Olha, então, a borboleta aqui, ó. Ó, ó, ó. Bem no centrinho. Quer confeitos assim, durinho? Não pode ser mole, né? Senão, não existe. Aí, você vai colocar os confeitos. Ai, que lindo. Olha, dá uma apertadinha. Olha esse aqui, pra Natal. Olha. Fica lindo. Olha. Aí, você vai vir de novo com a sua calda tão molhada, gente. Olha a cor da minha calda. Olha. Nossa, tá lindo demais. Ó. Você completa. Ó. E vou pôr. Então, falta só o nosso palitinho. Ó. Aqui. Você entendeu direitinho? Que maravilha. Se eu quiser colorir... É só eu colocar o corante ali naquela hora e misturar. No final da calda, tirei, desliguei. Aí, eu coloco o corante da cor que eu quiser. Vermelho, rosa, enfim. Ali, eu tenho com papel de arroz, tem um monte de... Que aí usa a sua criatividade. Aí, eu posso fazer isso. É legal pra eu vender, é legal pra eu decorar festa infantil. Não é? Você vai fazer um bolo, não sabe o que decorar, Bi. Você vai lá e faz. E outra. Como que eu conservo? Eu vou deixar ele em local fresco e arejado. Vou colocar num saquinho de celofane. Bem bonitinho. Um lacinho bem bonitinho. E pronto. Fazer uma frase bem bonitinha e falar, te amo, tá aqui, pra vender. Maravilha. A gente pode vender por quanto, Dalvinha? Então, esses pirulitos dependem muito do que você vai usar aqui de decoração. Cinco, seis, sete reais. Que maravilha. Depois que eu pus ele ali, eu deixo ele na geladeira? De jeito nenhum. Olha que pergunta boa. De jeito nenhum, Abiane. Você está errada. Ah, me solou também de errada. Bom, você vai manter aqui, ó. Ah, eu vou desenformar o meu fora da geladeira, em local arejado. Olha aqui, gente. Ó, aí quando você puxar, olha isso, ó. Ai, que lindo. Olha isso. Olha isso. Nossa, está lindo. Nossa, que coisa linda, de pirulito. Olha só, escolhe um. Que coisa linda, gente. Ah, eu adorei. Vou escolher um bem bonito. Bruno, ajuda aí. Ai, que coisa linda. Acho que eu vou... Ai, esse está lindo. Esse também. Está tudo bonito. Então, tudo comestível e uma beleza incrível. Beleza incrível. Então, fez, deixou no lugarzinho arejado ali. Depois você embala, não vai deixar você embalar uma fitinha, né? Ai, que lindeza, eu amei.